É tranquilo. Olha só, pessoal, prazer imenso. Estou aqui com o Rodrigo Braga, o fundador do Caderno Nacional, um dos maiores sites de empregos hoje do Brasil, Rodrigo. Hoje é um dos maiores sites de empregos. Ah, cortou, mas cortou. Sim, hoje nós estamos entre os cinco maiores portais de emprego do Brasil. Temos uma base com mais de 2,5 milhões de usuários ativos, mais de 20 mil vagas castradas. Somos parceiros oficiais do LinkedIn no Brasil. Temos aí uma prioridade de conversar com as nossas vagas também. Temos um crescimento orgânico muito bom dentro da plataforma. Muito legal. Atendemos a mais de 120 mil empresas em território nacional e até algumas fora do Brasil, inclusive. Então, a gente tem muita conversa. A gente se conheceu... Foi lá no... Qual o evento que a gente estava? No Know How Experience. Foi no Know How Experience. É, por isso que eu falei. Só o seu contato já valeu a pena. Aliás, uma dica de networking, né? A gente estava com o Luiz Oliveira, o William. A gente almoçou lá no Barbacoa, não foi? Foi no Barbacoa. Eu sempre falo pro pessoal, eu falo assim, gente, às vezes você vai num evento... Às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu vou economizar aqui no almoço. Eu falo, não, não economiza. Vai lá onde está o pessoal. E só a sua conexão já valeu a pena. Mas uma curiosidade... O cara não está lá, né? 2000, 2001, quando eu tinha uma agência chamada Tomate Comunicação Digital, a gente teve um cliente que era Curricum. Eu conheci o Marcelo Abrilere. Aí você vê... Eu lembro até hoje que eu cadastrei minha esposa no... Minha esposa não, na época era namorada. Cadastrei ela no site e ela conseguiu emprego. É, Curricum foi uma das pioneiras. Foi, eu usei. Eu tinha cadastro na Curricum. Eu usei, eu usei. Mas olha só, eu estava navegando um pouquinho aqui, relembrando o meu DNA de... Acho que eu falei que eu era do SEO, do marketing, né? Falou. Eu já sou meio viciado em ver os backlinks, eu já olho aqui e falei, está caindo orgânico aqui, né? Já tem que... Tá, deu maquiadinha, deu maquiadinha. A gente está trabalhando em cima disso aí. Mas sabe que eu sou fanático em ver isso aqui, ó. Falar, caramba, deixa eu ver. Puxa a dor. Nossa, puxa a dor, cava. Essa é boa, hein? Eu sempre gosto de... Eu sempre gosto de ver as palavras-chave. Porque eu sempre olho o site e eu falo assim, poxa, se eu estou vendo essas vagas aqui, né? Eu sempre olho... É viciado em SEO, em marketing no Google, né? Eu falo, caramba, então tem que estar lá na primeira página do Google. Mas isso depois a gente conversa. Acho que esse é o assunto de marketing já era. Eu falo que é commodity, né? Hoje em dia você tem muitas pessoas bacanas. E você mesmo falou do Anarquia Verde. Como é que você soube desse projeto Anarquia Verde? Você estuda? Cara, isso daí é o seguinte. Eu sou estudioso desse modelo, da Anarquia. E, assim, eu queria desvistificar isso, entender realmente. Será que é um negócio que é o único exclusivo de agressividade? E eu comecei a entrar mais a fundo nesse assunto e eu descobri a Anarquia Verde. Eu achei muito interessante. Recomendo às pessoas que entendam o que é a Anarquia de verdade. Eu não me considero anarquia, mas é um conhecimento que as pessoas deveriam ter para entender o que é a Anarquia, o que foi realmente a Anarquia. E a liberdade de você fazer o que você sabe já que é o melhor ali, né? Exato. A Anarquia é a ausência de coerção. Então, assim, no conceito da Anarquia você não precisa de um governo, você não precisa de ninguém dizendo o que você precisa fazer. Claro que é um pouco, considerando uma sociedade atual, é o tópico. Você não ter as leis e tudo mais, assim, e tendo alguém em cima para poder aplicar essas leis. Olha que interessante o que você falou. Desculpa, eu até interrompei, porque você tinha falado da Anarquia antes da gente gravar. Mas é como se fosse numa empresa, o estagiário sabe resolver o problema. Lembrei de uma história muito boa aqui. Eu vi essa história quando eu estava no primeiro ano de engenharia elétrica da Unicamp. O professor falou assim, tem uma esteira, deixa eu até parar aqui de gravar. Parar de gravar não, deixa eu parar de compartilhar que a gente conversa aqui ao vivo. Tinha uma esteira e levou lá um monte de dinheiro eletrônico, né? E eu estava no primeiro ano de engenharia elétrica da Unicamp. E o professor dando aquela risada que ele sabia que todo mundo ia caindo como patinho. Aí tinha um problema que as caixas, algumas iam vazias, com algumas caixas vazias, sei lá, de sabonete, por exemplo. Aí fechava a caixa com 24 e tinha lá três vazios. Não pode, porque aí dá problema, né? Sim. Como vocês resolveriam? Cara, eu lembro até hoje. Balança de precisão, ultrassom, não sei o pessoal dando mil ideias. Aí ele falou, pois é, aí esse bando de engenheiros, vocês, né? Estavam lá e chegou no chão de fábrica e o operador lá da esteira falou, ô doutor, eu já falei, coloca um ventilador. Ventilador, sobra a caixa vazia, pronto, acabou. Aí tem a ver com a anarquia verde, né? Que é, se tivesse essa liberdade, o cara já botava o ventilador, já teria resolvido o problema. Mas olha só, voltando aqui para o tema agora, eu queria te fazer um pitch, um resumo do livro. Esse livro Reinventando, ele é uma bíblia para muitas pessoas, principalmente quem é de RH, mas que está mais antenado, como a gente, como você tinha falado, né? Que o RH é uma área desafiadora. E esse livro é legal porque você não tinha ouvido falar ainda, né? Não, pior que não. Esse livro, ele tem uma frase de um cara chamado Bookminster Filler, inclusive está aqui no meu mural, aqui que eu deixo aqui na minha frente. que ele é um grande pensador americano, é como se fosse um Leonardo da Vinci americano, que ele fala, você não muda o modelo atual, as coisas, lutando contra o modelo atual. Você cria um outro modelo e tornará o modelo anterior obsoleto. E o Frederic Laloux, ele estudou, não é que ele inventou, isso que é importante, ele viajou, ele pesquisou várias empresas ao redor do mundo que trabalham com autogestão, integralidade, as pessoas podendo ser elas mesmas, autogestão e sem hierarquia, e propósito evolucionário. Ou seja, propósito evolucionário é você pensar o seguinte, poxa, esse cliente não é para ser meu, o Rodrigo vai atender muito melhor a ele. Então, Rodrigo, atende. Porque o propósito não é eu ganhar o dinheiro. Agora, numa empresa lucrativa, que é o modelo laranja, ele dá as cores, como exemplo. Ele usa que a laranja é a empresa atual, é o modelo mais vigente, que é a empresa como lucro. E qual é a metáfora de uma empresa hoje? Uma empresa com foco no lucro. Qual é a imagem que vem? A empresa é uma máquina, né? Se é uma máquina, você pega lá o funcionário, troca a engrenagem e tem a ver com empregos. Aí você pensou, troca esse, arruma outro, troca esse, arruma outro, certo? E aí, no modelo evolutivo, ele fala que tem as verdes, que são aí mais ONGs, família, mas aí, mas e lucro? Aí não gera resultado, fica muito no, sabe? Mas tem ONGs positivos, mas o modelo de ONG tem essa dificuldade, né? Às vezes fala, precisa do dinheiro, alguém precisa doar. E o modelo Tio, que ele chama de verde azulado, é um modelo onde você consegue ter autogestão, integralidade e propósito, e elas dão lucro. E elas dão resultado. E adivinha, o modelo do Tio, o ego, fica em segundo plano. Então, eu tenho a liberdade de dizer, ô Rodrigo, aí agora você está colocando o seu ego aqui, aí falou, desculpa, não... Então, você cria essa. Agora, se você chega numa empresa laranja e fala para o diretor, cara, o diretor, seu ego aqui está sendo em primeiro lugar, você é demitido. Pô, certeza. E a gente já fez um estudo em uma empresa, desculpa, só pegando o gancho, Márcio, a gente fez um estudo, um trabalho, na realidade, de uma empresa, uma CESMAT, e foi engraçado porque, quando nós aplicamos o processo, nós mudamos alguns profissionais de cadeira, né? Porque eles estavam em posições erradas, e nós identificamos que o maior problema da empresa era o dono. ele era o único que tinha um perfil que impactava negativamente ali na empresa. A gente precisou que falava, cara, você é campo. Ele ia para o escritório para cuidar do administrativo e travava tudo. Mas ele era um cara de campo. Fala, deixa uma pessoa aqui no administrativo cuidando disso e vai você para o campo para atender clientes, para poder ver os clientes. Era uma empresa de engenharia, né? Falei, vai ver os clientes, vai acompanhar o pessoal e deixa a sua esposa aqui em topo do administrativo. Cara, acabou os problemas. Mas só eu. A empresa decolou. Mas eu quebrei minhas agências digitais por isso, porque eu tentava administrar e eu ia lá e ficava lá enchendo a paciência de todo mundo. Não, mas é, tem que deixar o negócio andar, tem que deixar a operação andar, tem que deixar a administrativa trabalhar e a gente não vai atrás de dinheiro. A gente não vai atrás de cliente. Olha que interessante esse gráfico aqui. Resultados e engajamento. Quer dizer, toda empresa quer engajamento e resultado. Óbvio. Só que você tem trust e consciência, né? Confiança e consciência. Aí você vê, né? Empresa vermelha é aquela da antiga, né? Que era rei, né? Cortem a cabeça. Acabou. Resolvido o problema. Mas aí zero resultado, né? Depois vem as laranjas. Aí eu tinha falado, né? Das ONGs, né? Propósito, valores, empoderamento, né? Nada contra, né? Mas só que aí fica essa metáfora do família, mas não resolve. E aí você vê, né? Que esse modelo do descentralizado. Então, e tem um modelo aqui, eu não vou falar agora, porque eu tenho uma playlist. Depois eu te mando. E tem uma escola em Berlim chamada ESBZ. É um dos exemplos do livro. Inclusive, um outro exemplo do livro é a Sempo, do Ricardo Semler. Ela é uma empresa brasileira. E essa escola em Berlim, tem até um TED dela, tá? Ela chama ESBZ. Ela é baseada em projetos. Ou seja, aprendizado baseado em projetos. E os três valores principais são responsabilidade, desafios e trocas culturais. Olha que maravilhoso. Então, vou parar de gravar agora, porque a gente entra no nosso papo, que tem tudo a ver com essa área de empregos, né? Quer dizer, você tem uma... Eu sempre falo assim, cara, quem tem o que você tem, tem o poder de mudar as pessoas indiretamente. Ela não está procurando esse conceito, mas é o que a gente estava conversando. Falou, tem uma lacuna no RH. E o que é legal é que o Steve Jobs fala, né? Lembra daquela famosa frase? As pessoas não sabem o que elas querem até mostrarmos para ela. Até mostrarmos para ela, exatamente. Muito bom, gente. Eu vou parar de gravar, que o papo aqui vai ser bom. Ô, Rodrigo, eu gosto de pedir para deixar um recado aqui para o pessoal do meu canal. O meu canal é assim, eu faço uns vídeos, troco uma ideia. Bom, pessoal... Um recado para quem está procurando emprego, para quem está... Fala assim, ah, não quero mais emprego, eu quero fazer transição de carreira. O que é que... Isso, cara, isso. A transição de carreira é algo que eu acredito demais. Eu acho que o primeiro ponto é que as pessoas não têm que ter medo. Hoje está todo mundo morrendo de medo da inteligência artificial, né? Ah, eu vou perder emprego, ah, vai acontecer isso. O que acontece? Nós tivemos uma sequência de ocorrências no mundo que realmente mudaram, mudaram o mercado, né? Então, nós tivemos uma pandemia que acelerou muito o processo da área de tecnologia e de informação, abriram várias vagas, outras foram encerradas, outras profissões já nem existem mais. A inteligência artificial, eu não vejo ela substituindo necessariamente as pessoas. Eu acredito muito que as pessoas, elas são únicas, né? Só que eu vejo o quê? Uma necessidade das pessoas se atualizarem, das pessoas estudarem. E eu vejo uma oportunidade gigante hoje de um mercado com profissões, com cargos, com funções que ainda não foram, não estão sendo exploradas. Então, assim, se você pegar, e não precisa de muito, você tem pessoas aí que ficam, engenheiro de prompt, você quer falar disso? Nossa, esse nem. Engenheiro de prompt, é o cara que configura o chat GPT. Sabe qual que é o salário médio de um cara desse? 200 mil por ano. Nossa. Então, assim... Eu falo que falando de chat GPT, deve ter outra profissão para surgir, que acho que eu levo o jeito para isso. É, qual a pergunta de entrada do chat GPT? O que você vai pedir para ele fazer? Porque eu estou fazendo vários posts no meu blog usando o chat GPT. Só que o segredo é a pergunta de entrada. É a pergunta correta. Mas esse daí é o engenheiro de prompt. Ah, sou eu, então. É você. Então, vou me colocar. Já pode ganhar 200, 300 mil por ano aí. Vou colocar. Então, depois você me faz uma consultoria para eu me candidatar. Opa! Deixa eu aproveitar o que você falou, engenheiro de prompt. Olha que interessante. Prompt, para quem não sabe, é aquela barrinha que aparece quando tinha programação antiga, né? A barrinha. Nossa senhora. É a barrinha. Prompt. Tem que traduzir. O pessoal não lembra. É aquela barrinha que aparecia no DOIS. E o Pedro Superte, que está aqui. Eu estou com esse fundo de propósito aqui. Por quê? Porque o Pedro Superte... Conhece o Pedro Superte? Sei, sei. É. O Pedro Superte, eu participei da mentoria Fator X Select. Maravilhoso. Ele é especialista em marketing de diferenciação. E ele fala uma coisa muito legal. Tem muita coisa que, quando não dá nome, não existe. Olha só. Exato. Tem dinheiro de prompt. Agora existe. Então, ele... É interessante o que o Pedro fala. As pessoas que têm... Fala assim, nossa, eu estou cansado de... As pessoas não valorizam. Poxa, o pessoal olha o Caderno Nacional e fala que é igual o site de emprego. Aí ele fala que é... Fala que é de vendia vaga, antigamente. Ele fala síndrome... Ele fala síndrome de commodity. Aí ele dá um nome. Aí quando ele dá o nome, você fala, opa, eu também quero. Eu não quero que as pessoas olhem o meu site e digam que é um site de emprego igual aos outros. Olha que interessante. Aí você falou engenheiro de prompt. Tipo, eu falei, sou eu. Mas hoje, a gente, pegando esse gancho, a gente fez uma mudança nessa nova versão quando foi feito o lançamento que o Caderno hoje é conhecido entre as empresas como uma plataforma de recolocação de profissionais. Então, inclusive, a gente é muito procurado por empresas de recolocação. Todos os dias, duas, três empresas pelo menos entram em contato comigo pedindo apoio em recolocação profissional. E os profissionais, eles já sabem que o Caderno é uma plataforma. A gente está no mercado há muitos anos. Então, a gente tem uma força muito grande. Por incrível que pareça, principalmente no Nordeste. Nós somos de São José dos Campos, mas no Nordeste a gente é muito famoso. Caramba! E a gente tem um carinho muito grande. Muito, muito grande pelo pessoal lá. Sempre fomos muito bem recebidos, tanto pelos profissionais quanto pelas empresas. Assim, se tudo der certo, um dia a gente vai abrir até uma base lá para conseguir atender melhor o pessoal, porque eles merecem o Sul também. Região de Porto Alegre, a gente é muito forte. Também é muito legal. Fomos muito bem recebidos pelas empresas, pelos profissionais. Enfim, se você for olhar, inclusive eu convido o pessoal. Quer conhecer o melhor do Caderno? Vai no reclame aqui, você não vai encontrar nada. porque não tem reclamação. Nós somos... O nosso método de trabalho, nós somos muito transparentes. Todas as informações do Caderno estão lá. Tudo que as empresas publicam estão lá. A gente tem um... Nós temos um UX, uma experiência, nós geramos uma experiência para o usuário, inclusive, é um diferencial que o LinkedIn nos deu. Falando, vocês são uma das plataformas que geram a melhor experiência ao profissional do mercado brasileiro. Então, aí nós temos... A nossa parceria com o LinkedIn não é verbal, é um contrato que nós temos assinado. Nós estamos no terceiro ano de contrato com eles. Nossa, então a gente vai ter que conversar, porque meus pais moram na Bahia e eu quero muito fazer negócios, quero voltar a fazer negócios na Bahia, para estar próximo deles. Você sabia dessa? Eu não sabia não, nem imaginava. Eu sou baiano, eu mudei para São Paulo com 19 anos, então, cara, então já tem a base, hein? Maravilha. E seguindo, eu quero mostrar uma coisa aqui que também é do livro Reinventando as Organizações. Esse modelo, o Pedro fala, quando você inova, você conecta dois pontos que não se conectariam, né? A Gortzorg é uma organização da Holanda que o Joe DeBlock, se eu não me engano, tem até uma palestra dele no TED, ele criou uma organização de enfermeiros autogestão pura, porque ele estava descontente com o modelo de home care. Era muito hierárquico, sabe? Imagina lá, sua mãe está precisando de home care, por exemplo, aí em São José dos Campos. Aí você quer alguém que acolha, né? E quando era muito hierárquico, não funcionava. ele criou o quê? Equipes de 12, autogestão, em São José, no bairro X, lá onde você mora. E esses 12 criam autogestão do home care, do atendimento domiciliar. Cara, eles têm, acho que um terço dos enfermeiros da Holanda hoje fazem parte da Gortzorg, acho que quase 10 mil enfermeiros. E ele tem o modelo da cebola. Olha isso como tem a ver com o seu negócio. A pessoa que está desempregada, ele é o cara que precisa do home care. Ele fala que, antes de vir, o time da Burtzorg tem uma rede informal que são os familiares e amigos e vizinhos. Então, o que a Burtzorg tem como modelo também? Apoiar, assessorar essa rede informal para ajudar nessa pessoa. Agora, imagina o cara que está desempregado. O cara que está desempregado. o modelo tradicional é entre aqui no site e alguém vai achar você. Você fala assim, cara, vamos criar estratégias para que a sua família, os seus amigos te apoiem para procurar um emprego. Né? que não existe. Eu nunca vi. Assim, você fala, olha, está aqui o seu modelinho de banner para mandar para os amigos para postar nos Instagrams dele. O Marcel Cabo, engenheiro de Prompt, do chat GPT. Oh, posta aí no seu Instagram. E ele fala isso, aí fala, o último nível é as redes formais, que são os planos de saúde, né? Cara, sensacional essa conversa. Ó, vou parar de gravar aqui, porque senão a gente não para. E, gente, quem quiser saber mais da cidade, Caderno Nacional e acompanha que vai ter muita novidade por aqui. Agora eu vou bater um papo aqui com o Rodrigo. Vou parar de gravar agora aqui. Valeu, gente. Valeu, pessoal.